Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui pra mais um Dizascope Podcast. Então toda segunda-feira a gente tá juntos aqui, né? Dez da manhã sai um episódio novo, sempre com um convidado nessa mesa maravilhosa de comunhão aqui, onde a gente tem sido muito abençoado já há mais de dois anos aí. E tem muito podcast pra você maratonar aí, então aproveita. Hoje eu quero conversar com o meu convidado baseado em um livro, então eu vou te mostrar daqui a pouco, nem vou te mostrar agora, porque eu quero que ele fale mais sobre esse assunto que o Senhor tem enfatizado no meio da sua igreja, no meio do corpo de Cristo, e eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Então vambora, podcast de hoje. O Senhor Aldrin, que honra. A honra é minha. Obrigado. É um privilégio estar aqui, né? E agradeço ao Senhor porque nós podemos falar da palavra, viver a palavra, né? Ser praticante da palavra. E eu entendo que isso tem que ser relacionado em todas as áreas da nossa vida, né? Então essa questão de você usar a sua profissão, os dons e talentos, né? Eu falo instrumentalidade. A serviço do reino é algo que impacta a minha vida, que me move, que me motiva. O doutor Aldrin, ele é um médico e ele tem já há muitos anos. Quantos anos você tem enfatizado esse assunto na igreja? Doutor Aldrin, eu já sou formado há 30 anos. Tá. 31 anos agora. Mas desde 2005, primeiro, Deus começa a fazer a obra na sua vida. Sim, sim. Mas a partir de 2008 que eu comecei, eu e minha esposa, Cristiana, nós começamos a, formatamos o Ministério, o Metanoia Saúde, né? Somos o nosso ministério. Em 2008 começou o Metanoia Saúde. Isso, começou na forma de um seminário. E ele era inicialmente um seminário com um cunho evangelístico, porque basicamente nós fazemos o link entre Bíblia e ciência. Sim, sim. E aí, então, você, nos seminários nós tínhamos pessoas de todas as variantes religiosas, né? E era muito legal, né? Você ver pessoas, às vezes, que nunca tinham tido contato com a Bíblia, você fala assim, olha, isso aqui tá na Bíblia, né? Aqui que a ciência descobriu semana passada. É, porque as pessoas, né? Às vezes você ouvia muito assim, as pessoas falam assim, nossa, olha o que eu descobri. Quando você vê, o princípio tá lá na Bíblia, né? Havia até na época, quando o Harvard estava lançando essa questão, assim, do reframing, né? De você fazer, olhar a situação de uma forma diferente e tudo, né? A Harvard estava lançando isso, né? Aí eu comecei a olhar e falei assim, pô, isso aqui tá na Bíblia, né? Basta cada dia o seu mal, né? Sim. Então, não se turbe o vosso coração, né? Então, é quando Jesus fala assim, você vai ter tribulações, você vai ter problemas desse mundo, mas tem de bom ânimo. Então, qual que é a atitude que você tem que ter? Então, foi isso que eu comecei a falar assim, olha, você vai em muitos lugares, você vai ouvir as pessoas falando, olha o que eu descobri. Não, aqui que eu vou falar pra você, isso aqui é bíblico, né? Começou na Bíblia, o fundamento é esse. E aí a gente tá linkando isso com a ciência. Bom, então são 16 anos e, então assim, pra quem não conhece, o doutor Aldrin, ele sempre enfatizou essa questão da integralidade do ser humano, né? Então, por muito tempo, nós como igreja ignoramos essa parte do corpo, né? Essa parte, então a gente sempre, a nossa íntese sempre foi a alma, sempre foi espírito e que, muito importante, né? Ela precisa continuar sendo, mas havia uma negligência, né? Eu cresci em igrejas pentecostais, havia uma negligência em relação ao corpo, ao cuidado, né? A velha frase, o crente não bebe, mas come e tal, e isso pra gente era motivo de risada e brincadeira e todo mundo descuidado. E você começou a falar sobre isso no corpo. A minha pergunta é, havia resistência no início sobre esse assunto na igreja? Douglas, o ponto bem importante que você colocou, era muito mais fácil você ministrar pras pessoas de fora da igreja do que de dentro da igreja. Olha só! Então, a resistência existe sim. E existe até hoje, né? Existe, existe. Mas era maior? Era maior. Na primeira vez que eu ministrei, assim, pra pastores, eu olhava pras pessoas, assim, e falava assim, Deus, o que eu tô fazendo aqui? É mesmo? É, assim, porque você viu o olhar, assim, de a pessoa, até com, assim, vamos dizer assim, com raiva de você, né? Por que você tá tocando essa parte, né? E, mas se a gente for olhar a questão histórica da igreja, a gente vê que isso remonta lá no começo da igreja, né? Quando Constantino torna o cristianismo religião oficial do Estado, as pessoas, elas não se convertem, elas não nascem de novo. Elas se associam à igreja porque torna-se algo politicamente e financeiramente viável, vantajoso, né? Então, é claro que nessa época nós podemos olhar, assim, dentro do Império Romano, o que predominava era o pensamento greco-romano, né? A filosofia greco-romana. E, entre uma delas, Platão falava sobre essa questão, né? De que é importante você cuidar do espírito, né? E o corpo é mau. E, dentro do cristianismo, você tinha uma heresia, que até é fruto dessa visão grega, que era o gnosticismo, que foi tão combatido entre um dos apóstolos, João foi um dos apóstolos que mais combateu. Quando nós olhamos o contexto da igreja, você vê que essa filosofia entra na igreja, desde essa época. Então, você pega a Idade Média e você vai vendo que as pessoas começam a fazer, né? Aquelas histórias das pessoas fazendo os martírios, né? Isso, quando entra a reforma, infelizmente não é quebrado esse paradigma. E aí nós vemos ali, por exemplo, o Robert McChane, né? Que chega, o avivalista escocês, que a frase dele famosa, né? Ele falou assim, eu tinha um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e não pude levar a mensagem. Ele falece aos 29 anos. O cavalo, no caso, era ele. E morre 29 anos por não ter cuidado da saúde. Por não ter cuidado do corpo, né? E aí, então, essa história, né? Que você falou assim, puxa, eu cresci no meio pentecostal. Então, a gente olha no meio evangélico e a gente vê alguns absurdos, por exemplo, né? Uma das coisas que eu já ouvi foi, inclusive, de um pastor. Eu atendo muitos pastores, homens e mulheres de Deus. E esse pastor chega pra mim e fala assim, doutor, ele vivia um quadro de burnout durante muito tempo. E ele havia tido duas tentativas de suicídio. É mesmo? Isso. E quando a gente fazia, fiz os exames, toda a avaliação dele, né? Então, a gente vê toda a questão física, do que pode ter levado a ele a isso, né? Porque não surge do nada isso, não é de um momento, né? É um processo. E aí, uma das coisas é exatamente esse processo de burnout, né? No livro eu falo sobre um dos personagens bíblicos que viveu esse processo de burnout, que é Elias, né? No capítulo 19, você vai ver uma descrição bem completa, assim, de um quadro clínico de burnout. Basicamente, só pra conceituar burnout, burnout é aquela exaustão, né? É um palito de fósforo queimado, né? Acho que é uma expressão... É. Quando termina de queimar inteiro, né? Burnout. Isso. E aí, ele me fala assim, doutor, eu cresci ouvindo sempre que aqui não é lugar de descanso. Então, refletindo aquilo que o Robert McChane viveu, né? E é interessante que você tá falando, né? Então, esse pensamento grego, ele entra na igreja, então a gente passa a ler a Bíblia com óculos gregos. Só que um texto que foi escrito com uma cosmovisão judaica, né? Exato. E eu tava hoje fazendo devocional, antes da gente vir gravar, a gente tá lendo a Bíblia em um ano, tal, com a igreja toda. E hoje o nosso texto era Levíticos, né? É um dos textos e era sobre os animais puros, animais impuros, tal. E apesar de ser um texto difícil ali, né? De você... Porque ele tá falando detalhes, tal, doutor, né? De o que rasteja, o que não rasteja. Mas uma coisa que ficou muito evidente pra mim, Deus se importa com o que a gente come. Sim. Então, ele para pra entregar leis e a Bíblia, né? Que é o nosso livro espiritual e tá falando sobre come esse, não come esse. Come dessa forma, não come dessa forma. Prepara desse jeito, não prepara daquele jeito. Então, Deus se importa. E essa é a visão judaica de muito mais integralidade, né? Sim. De que o corpo importa. A gente peca com o corpo e também com a alma e com a fala e com a intenção e tal. Mas essa é a integralidade, né? Agora, você escreveu um livro, né? E junto com o Luciano, subirá rumo aos 120 anos. Mostra aqui, rumo aos 120 anos. É... E a minha pergunta, a primeira pergunta é... Por que 120 anos? E é possível viver 120 anos? Douglas... Por que desse título? O subtítulo é Como Desfrutar a Realidade Bíblico-Científica de uma Vida Longa e Plena. E plena. Bíblica, Gênesis 3b, que diz que o tempo de vida do homem será 120 anos. Em 2016, a revista Nature, uma das revistas médicas mais conceituadas, ela publica um artigo e esse artigo, ele diz que o nosso limite genético, nosso limite biológico são 120 anos. Então, daí surge a ideia do livro. Eu já estava escrevendo, né? Eu já tinha, você já tinha material, assim. Mas aí, houve o insight para você falar sobre esse assunto, rumo aos 120 anos. Ciavidade. Essa união da Bíblia com ciência. A Bíblia sendo comprovada pela ciência, né? Muitas vezes a gente ouve, até no nosso meio, ou as pessoas falando assim, a Bíblia não é um livro científico. Não, não, pelo contrário, a Bíblia é um livro científico. É claro que ela foi escrita em uma linguagem tecnológica própria para aquela época. Quando nós linkamos a nossa linguagem tecnológica atual, nós vemos que ali estão fundamentos. Então, você vai ver Deus fazendo nutrigenômica, né? Que aquela, nutrigenômica é a ciência que estuda, assim, como a sua nutrição, né? Aquilo que você acabou de falar. Ou seja, o que você come ou deixa de comer vai influenciar a sua informação genética. Nós temos o genótipo, ou seja, aquilo que é o seu hardware, mas o fenótipo seria o software, né? Aquilo que faz, o programa que lê, né? Basicamente, né? Aquilo que você ativa. Então, assim, depende do que eu como, eu posso ativar genes de uma forma simples. Os genes que te adoecem ou genes que te protegem contra doenças, né? Eu acho muito interessante isso porque o que a ciência descobriu e que mudou tudo, né? Essa questão de, se você tem uma predisposição ao câncer, não significa que você vai ter. Sim. Mas significa que você tem potencial para, mas esse potencial vai ser ativado por estilo de vida, né? Isso. Tem um estudo que saiu em 2008. E o título do estudo, né, era o câncer é uma doença evitável que exige grandes mudanças no estilo de vida. Essa é a tradução. O que que eles viram nesse estudo? Que o fator genético de um câncer, isso contrariava muito o que sabia-se sobre câncer até então, porque sempre achava-se assim, ah, é uma lesão no núcleo, vai lesar o DNA, ah, aí a célula começa a, então, se multiplicar, perde o controle, né? A célula cancerígena é uma célula que não quer morrer, né? Então ela perde a capacidade de apoptose, que é a morte celular programada. Aí o estudo mostrou que o fator genético de um câncer é no máximo, estourando, 10%. É mesmo. Então os cânceres mais comuns que nós temos, né, assim, no homem próstata, na mulher mama, né, que a gente tem as campanhas, tudo, que devem ser feitas, ok. Mas a média, 2%, fator genético. O restante é, vamos colocar 90% para a gente ser bondoso, fator ambiental. E aí, alimentação, dieta e obesidade, 55%, associação das duas. Meu Deus. Aí você tem, claro, tabagismo, tem alcoolismo, tem fatores ambientais, um deles é os poluentes, né? E você tem infecções, né? Então como um fator importante também, né? Que talvez não é tão falado, mas são fatores. Então você vai vendo que se você modula a alimentação e a questão de como está a sua composição corporal, o que acontece? Você diminui em 55% a chance de ter um... E você, ontem a gente teve aqui na família de Zascope, a conferência que o doutor Aldrin junto com o Luciano Subirá estão fazendo, né? Que é o cuidado com o corpo. E você falou algo que é impressionante, porque um dos versículos, eu não sei se você lembra ele de cabeça agora, em Êxodo, se não me engano é 15, né? Que Deus fala, se vocês me obedecerem, vocês não vão ficar doentes. Isso. As doenças que havia lá no Egito, vocês não vão ter. E foi a primeira vez que... Isso foi logo depois que eles atravessaram o ar vermelho. E aí Deus se identifica como Jeová Rafa, o Senhor que cura. E qual que é a atitude prática, né? Então a gente sempre tem que entender assim, existe a questão espiritual, ou seja, você recebe a palavra. Mas você tem que colocar em prática, né? Tem um outro texto que eu gosto muito, que está em Josué 14, que fala sobre Caleb. E Caleb era um cara que tinha 85 anos, ele recebe uma promessa com 40 anos, ele vai de Moisés, aos 85 anos ele chega para Josué e fala assim, olha, 45 anos atrás eu recebi uma promessa, hoje eu estou pronto para receber, né? Só que ele fala uma coisa que era muito interessante. Eu estou tão forte como no dia que o Senhor me enviou. Isso é incrível. Então, o que é isso? Isso é algo que a gente descobriu há pouco tempo, né? Que é a diferença entre idade cronológica e idade biológica. Idade cronológica é só a data de nascimento, não tem jeito de eu mudar isso. Mas idade biológica tem. E o que basicamente ele está dizendo? Eu tenho 85 anos de idade cronológica, mas a minha idade biológica é de 40 anos. Isso é incrível. E aí eu sempre fico pensando assim, porque ele fala assim, do lugar de promessa. Quando eu pensava assim, lugar de promessa, eu sempre pensava no Ilho do Caribe, você numa redezinha, tomando água de coco e tal. Mas você vai olhar o lugar de promessa do cara, chama-se Hebron. Hebron era uma montanha, uma cidade fortificada, murada, então, claro, com gigantes dentro. Aí imagina o lugar de promessa do cara. Ele tinha que subir, imagina o equipamento, vamos colocar 30 quilos aí para ser bondoso. tinha que subir aquela montanha, chegar lá, escalar ou derrubar o muro e além disso lutar contra gigantes. Eu falei, pô, esse lugar de promessa não é nada bom, né? Então assim, eu entendo, falando em promessa, que tem duas partes. Deus te dá, te coloca no lugar da promessa. Agora, permanecer no lugar da promessa não é a parte de Deus, é a sua parte. Então, e é engraçado porque é a mesma coisa disso que a gente está falando, que você acabou de falar do fator genético do câncer, né? Você tem aí um potencial para, e se você tiver o estilo de vida certo, ele não liga, se você tiver o estilo de vida errado, ele vai ligar. E eu percebo que promessa é a mesma coisa. Promessa de Deus é um potencial para. Isso. E se você, então, porque o próprio Pedro vai dizer isso, né? Vocês têm a natureza divina. E aí ele diz assim na sequência, esforçai-vos. Peraí, peraí. Esforçai-vos. Mas vocês têm a natureza divina? É. E a natureza divina é um potencial para santidade. Um potencial para vida abundante. Um potencial para. Agora, esforçai-vos. Nas virtudes, na palavra e tal. Então, é isso que a gente está vendo, né? No espiritual e na nossa vida como um todo, Deus nos deu a promessa. Está lá. Mas ele deu também uma obediência, né? E aí você vê Caleb obediente, né? Então, você fala de obediência em Caleb, ele comia o que Deus tinha mandado comer. Isso. E o texto termina de José 14 dizendo assim, Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Perseverar é isso que você acabou de falar. É. Estilo de vida. Então, você toma posse da promessa. Aquilo passa a fazer parte da sua realidade. Sim. Em todas as áreas da sua vida. E aí você, então, começa a desenvolver. Porque é isso, né? Caleb obedeceu a Deus. E eu acho que hoje, na nossa leitura grega, é. Não, olha, Caleb obedeceu a Deus. Então, eu acho que ele orava, ele lia a Bíblia. Não, também. Mas Caleb meditava na palavra, orava. E comia o que Deus tinha mandado comer. E tinha toda a higiene que Deus tinha mandado ter. E tinha todo o estilo de vida que Deus tinha mandado ter. Então, essa visão judaica da Bíblia, ela é muito mais integral também com os fatores do corpo. E eu coloco assim, que o fator genético é uma predisposição. Não é destino. Ok. Não é destino. Então, eu tenho a possibilidade de fazer com que aquilo que eu tenho recebido de informação geracional, né? Quando, normalmente, nós vamos no médico, na consulta ele pergunta, qual que é o histórico da sua família de doenças, né? Por quê? Porque nós sabemos, com médicos, que nós, normalmente, reproduzimos um estilo familiar. Eu achava que era genético. Tipo assim, ah, seu avô teve pressão alta, seu pai teve pressão alta, então, você tem genética. Mas é muito mais ligado ao estilo de vida do seu avô, do seu pai, provavelmente é parecido com o seu, né? Entra o fator genético. Interessante. Assim, não porque é uma doença genética, mas porque você já ativou determinados genes. E vem, né? Mas que você pode desligar ou não, né? Tem um versículo na Bíblia, Salmo 103, versículo 3, que eu acho fantástico, né? Que fala assim, que Deus é o Deus que perdoa, o nosso Deus é o Deus que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Quando eu comecei a ler a Bíblia, segundo essa visão, assim, puxa, o que Deus está querendo falar em relação a doenças? Ou então, o estilo de aquilo que ele tem pra gente de vida, né? Eu comecei a relacionar essa questão, assim, geracional, né? As doenças que são transmitidas geracionalmente. Então, quando você nasce de novo, você recebe o potencial de uma nova informação, de desligar aquela informação que estava ali, né? E, Douglas, teve uma pesquisa que foi feita no Instituto HeartMate, nos Estados Unidos, e eles fizeram uma pesquisa muito legal, assim, que mostram essa questão, sabe? Eles pegaram o DNA da placenta, a placenta seria o DNA mais primevo, mais preservado, né? E dividiram isso em 28 blocos e colocaram 28 cientistas à frente de cada um desses blocos, né? E eles orientaram os cientistas pra fazer esse experimento em duas partes. A primeira parte era você falar palavras de maldição, né? Vamos colocar assim, ah, você, aquilo que a gente ouve durante toda a nossa vida, ah, você é um burro, você é isso, você é aquilo, você não presta, não vai dar certo, tal, tal, tal. Aí eles pegaram, foram analisar o DNA dessa placenta, né? E eles viram algo interessante. Se a gente for ver a estrutura do DNA, ela é como se fosse uma mola, né? Mas eles falavam essas palavras pro bloco, lá. Pro bloco. Pro bloco, que é o material vivo, né? E aí, o DNA basicamente é uma fita dupla, né, que a gente fala, mas parece uma mola, né? Quando a gente vai, assim, didaticamente, quando você vai fazer uma... Quando o DNA recebe uma mensagem pra fabricar uma determinada proteína, é como se fosse uma impressora 3D. Você dá a informação e aí depois vai sair ali o objeto, né, tal. Então, pra fazer isso, didaticamente, o DNA tem que estar esticadinho, né? Pra colar o RNA e aí sair essa proteína, né? O que que eles observaram? O DNA tava achatado. Esse que recebia palavras de maldição. Isso. E aí, eles viram que várias sequências de genes estavam degeneradas. Aí, eles pegaram esse mesmo DNA, que tava desse jeito aí, e aí, eles começaram a falar palavras de benção. Né? E aí, por exemplo, o Senhor é teu pastor, nada te faltará, né? Você não temas, crê somente, né? Aquilo que a gente recebe e vê todo dia, né? Se você pega a Bíblia, você abre a Bíblia, você vai ver as promessas do Senhor. E aí, eles pegaram esse DNA e foram analisar de novo. O que que aconteceu? O DNA que tava achatado, esticou. E as sequências genéticas que estavam degeneradas foram restauradas. Então, quando eu, aí eu peguei esse estudo, eu vi esse versículo, assim, meu Deus, é isso. As iniquidades são perdoadas. Ou seja, aquelas, aquelas lesões iracionais são restauradas, né? E aí, você tem a oportunidade... É tudo extremamente literal, né? Isso. Então, por exemplo, quando tá escrito, e visitarei a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira, quarta geração, você acredita que é epigenética? É. Isso é muito legal. Cai exatamente nesse versículo. Porque, assim, geneticamente, uma doença genética vai até a terceira e quarta geração. É mesmo. É. Meu Deus. Então, quando você... Por isso que eu falei que é predisposição, não destino. Porque o mesmo versículo, um outro capítulo do mesmo livro, de Deuteronômio, fala exatamente assim, que os pais que serão castigados, não os filhos. O pecado cairá sobre os pais, não pelos filhos. Aí você fala assim, ah, a Bíblia... Ah, tá vendo que a Bíblia tá se contradizendo? Não, ela tá se complementando. E uma coisa ela tá falando dessa carga genética. A outra, ela fala assim, sobre alguém que passou por esse processo de entender a palavra, viver a palavra, a realidade daquilo que Deus preparou pra você. Então, predisposição é o primeiro. Ah, terceira, quarta geração. Segunda, é o destino que eu preferia não aceitar esse destino que estava programado pra mim. Mas, na verdade, quando Josué fala assim, escolhe a quem você vai servir. Eu e minha casa se vivemos assim. Ele tá dizendo assim, olha, na minha casa não. Minha casa eu vou... A minha família, minhas gerações não vão funcionar dessa forma. Vão funcionar de uma forma que Deus planejou. Muito bom. Agora, fala pra gente, dentro dessa temática, rumo aos 120 anos, pra galera que tá nos ouvindo aqui e pra mim, né? Quais são questões práticas assim, que as pessoas poderiam começar a observar e tal, que faria a gente ter muito mais longevidade e com muito mais abundância de vida? Ok. Eu coloquei isso na mão. Você tem que se alimentar. Ok. Eu vou entrar em cada uma delas. Você tem que se alimentar. Você tem que dormir. Você tem que tomar água. Você viu que água eu até coloquei no dedo maior aqui. Você tem que fazer atividade física e você tem que saber como responder a estresse. Tá. Então, se você começa a olhar, o que que tá... Não tá legal na minha vida? O que que tá faltando em cada um desses aqui? Aí você já começa a... Se você começa a corrigir um desses, você começa a ver melhoras no todo, né? Quando no livro, no Metanoia, a gente fala sobre 10 fundamentos de saúde, né? Sobre os princípios que vão fazer essa mudança ou vão propiciar pra que você possa desfrutar dessa realidade da vida abundante, né? Então, de novo, alimentação, sono, água, atividade física e modular estresse. Modular estresse. Como lidar com estresse. Isso. Então, assim, nós falamos um pouquinho sobre alimentação, né? Eu sempre procuro... No livro, o foco, eu sempre olho pra Jesus. Tá. Sempre olho pra Jesus, né? Copiar Jesus. Copiar Jesus. Que ideia. Então, Romanos 8,29 é o versículo, assim, que eu amo. Sim. Porque ele diz que, assim, eu e você fomos criados pra ser conforme a imagem do Filho, né? É. E, normalmente, uma das perguntas que eu sempre faço pras pessoas, até hoje, quem tem sido seu modelo de vida saudável? E, no meio cristão, é muito difícil eu ouvir a resposta, Jesus, né? Não é algo comum, é o incomum, né? Então, assim, eu falo assim, puxa, a gente vive algo meio esquizofrênico, né? É. Aí vem, eu creio que vem até desse pensamento grego, de você cuidar de espírito, mas corpo não. Porque, muitas vezes, a visão que a gente tem de Jesus, Douglas, é aquilo que tá gravado lá no nosso inconsciente, né? Talvez, na escola, tinha lá um crucifixo com alguém muito magro, esquelético, né? Pinturado numa cruz. O que não é Jesus, né? Se você for olhar a história de Jesus, ou como a Bíblia descreve Jesus, ele não fala sobre aparência, né? A Bíblia não fala sobre aparência, mas fala, sim, sobre as atitudes dele, né? Ele só, como judeu, ele só se alimentava de alimentos que Deus havia criado. Então, já começa por aí. Quanto mais você eliminar alimentos que são processados, e hoje nós temos os ultraprocessados, né? Você vai, então, já impedir o seu organismo de entrar em contato com o exército de substâncias químicas que entram no seu organismo. A grande maioria delas são... Vou dar um exemplo. O que seria um processado, um ultraprocessado? Os macarrões instantâneos, que não são macarrões. Ok. Que eles fazem em três minutos. Isso. Não é macarrão, aquilo lá. Tá. Esses salgadinhos, né, são ultraprocessados. Hoje você vai ter... A maioria dos alimentos contém vários aditivos. Esses aditivos, eles têm... São derivados de petróleo. Então, eles entram no seu organismo com o que nós chamamos na medicina de xenobióticos. Substâncias estranhas. Eles entram como hormônios no seu organismo. E eles vão se armazenar em tecido gorduroso. E aí, esse tecido gorduroso não é só um depósito. Ele vira um órgão endócrino. Então, ele começa a modificar todo o seu sistema hormonal. E aí, você começa, então, a criar terreno para várias doenças, né? Então, você vê, por exemplo, hoje, um grande problema que nós, como médicos, temos enfrentado é a obesidade infantil. Não é só a obesidade da população adulta, mas a população infantil está sofrendo obesidade. Tanto que, em 2007, sai um artigo de capa na revista Time, dizendo assim, que essa vai ser a primeira geração em que os pais enterrarão os filhos. Não por guerra, acidentes naturais, mas por causa de escolhas que nós temos, é, aquilo que nós, até o Luciano falou sobre aquela passagem de Eliseu em que houve morte na panela, né? Então, aquilo que a gente está colocando ali para dentro do nosso corpo, né? Então, isso é um problema já grave de saúde. E aí, então, você começa a ver essa substância fazendo toda essa bagunça. Entendi, entendi. Além disso, você inflama o intestino, você faz um monte de coisa. Então, quando você se alimenta com alimentos que Deus cria, primeiro, o seu organismo precisa... Ele sabe o que é aquilo. Você não dá trabalho para o seu fígado. Não é que ele não vai trabalhar, mas você não dá trabalho em excesso, né? Porque é o fígado que vai metabolizar tudo isso. Então, o seu intestino, o seu estômago, o intestino, vai fazer a digestão, absorve os nutrientes, vai lá para o fígado, o fígado dá o destino para eles e tal. Então, Jesus se alimentava... Com alimentos que Deus cria. Ok. Ok, então, você vai vendo ele comendo peixe, ele, uma vez por ano, tinha a festa da Páscoa, né? Claro que outras vezes eles comiam cordeiro, né? Mas, frutas, verduras, legumes, nozes, tâmaras, né? Então, e Jesus tomava muita água, né? Quando ele tinha sede, ele tomava água, né? Então, aqui é um ponto fundamental. Fundamental, ok. Nós somos 70% de água, né? Então, se você for fazer um cálculo, o mínimo que você tem que tomar de água é 0,035 vezes o seu peso. Então, uma pessoa de 100 quilos, no mínimo, tem que tomar 3 litros e meio. Hoje, a gente está até revisando esses estudos. Em alguns casos, é necessário você aumentar essa quantidade de água até para 0,06 litros por quilo. Então, uma pessoa de 100 quilos tomaria até 6 litros, né? Então, você vai olhando que muitas das doenças que nós enfrentamos são decorrentes de um processo de desidratação, né? Então, a gente fala assim, ah, nosso cérebro é... A gente só usa 10% do cérebro. Não, é que assim, 10% é neurônio, né? O restante é tecido gorduroso e água, né? É como se fosse uma gelatina ali o cérebro. Então, assim, se você não hidratar o cérebro, né? Então, o que acontece? Você vai ter lesão de neurônios, né? Quando a pessoa, por exemplo, bebe e tem uma ressaca, basicamente, ela está tendo uma... Bebe álcool? É. Ela está tendo uma ressaca de uma desidratação. Olha só. O processo é esse. Basicamente, é isso, né? Então, nessa parte, como você entrou... Você pulou um aqui, mas depois nós vamos voltar. Vamos, vamos. Da água, o que que é legal para a galera beber? Assim, a pessoa vai beber água, logicamente, mas além da água, assim, a pessoa que gosta na refeição, toma algo e tal, o que que você cortaria e o que que você acha legal? Olha, na alimentação é interessante você sempre começar com fibra. Tá. No almoço, vamos pegar assim, começa com salada. Tá. Né? Verduras e legumes. Isso é fundamental. Por quê? Porque você já faz com que o seu organismo diminui a absorção de carboidrato, ela se torna mais lenta, né? Então, a carga glicêmica, ou seja, o quanto ela chega rápido ali no tecido sanguíneo, Nos tecidos para ser processado, vai ser mais lenta. Isso que é interessante. Tem o índice glicêmico e tem a carga glicêmica. A carga glicêmica que é o mais importante, porque é quanto vai ser a velocidade de absorção, né? Legal. Então, se você faz isso, você já diminui esse processo, né? Aí, o que que eu, como eu faço, normalmente, né? É isso, dá o seu testemunho. É, eu evito, eu como carne, claro que eu como, mas eu sempre faço rodillas de carne, ou seja, eu não como carne vermelha todo dia. Ok. Eu faço trocas, né? Eu vou comer frango, eu vou comer peixe, né? A carne suína, então você faz trocas, né? Tem dia que eu não preciso comer carne, né? Eu posso fazer uma outra coisa. Então, interessante essa troca, né? Eu preciso de carne todo dia? Não, eu não preciso, né? Então, é por isso que hoje tem as opções das dietas veganas, vegetarianas, né? Então, são opções, né? Eu entendo que Jesus... Mas é importante ter a proteína todo dia? Depende, porque você não precisa... Sim, é importante você ter proteína, mas não necessariamente você precisa ter proteína só animal, né? Isso, eu tô falando, é, então pode substituir por outras proteínas. Sim, cogumelo, por exemplo, é uma ótima proteína, né? Então, você tem proteínas vegetais, que são excelentes opções também. Entendi. Então, hoje, os veganos, eles vão comer, os vegetarianos comem outros tipos de proteínas. O ovo é uma excelente proteína, né? Barata, né? Uma das coisas que eu sempre ouço, Douglas, é assim... Ah, doutor, comer saudável é caro. Caro. Né? Eu falo assim, o ovo é caro? Não, né? Dá pra você... Acho que todo mundo consegue, assim, pelo menos... As pessoas conseguem comprar um ovo e comer, né? Então, é um alimento barato, né? E muitas vezes as pessoas perguntam assim, doutor, eu posso... Qual que é o melhor alimento pra mim? O que você não tem intolerância. Sim. Porque, às vezes, por exemplo, eu tinha um problema, eu fiz um exame, que é o que nós chamamos de painel de intolerância alimentar, em que você avalia qual alimento que te dá intolerância. E eu, todo dia de manhã, eu fazia meus ovos mexidos com queijo, e eu vi que, tanto a caseína, que é a proteína do leite, que é pior do que a lactose, as pessoas hoje falam muito sobre a intolerância à lactose. O problema maior é a caseína, que é a proteína do leite. Então, o leite sem lactose, não? Não vai adiantar muito. Sim. As pessoas tiram, falam, mas continuam tendo sintomas, sabe? O ideal seria não tomar leite. O ideal seria não tomar leite, né? Se você tem esse problema com leite, né? Essa proteína, ela agride muito a parede do intestino, né? Então, quando a minha primeira formação, eu sou pediatra, então eu pegava muitas crianças com quadros de otite de repetição, de sinusite de repetição, e aí, assim, por aquela análise clínica, né? Você vai vendo essa realidade se repetindo, eu falava para as mães, mãe, dá uma tiradinha do leite. Fui um teste. É. Sumia. Sumia. E a mãe nunca vai fazer a ligação, né? De um problema respiratório que está tendo, de algo com o leite, né? É, porque a gente come muito leite, né? Você perguntou, eu preciso de proteína? Eu preciso. Mas o problema é que hoje a gente vive um excesso de proteína. E excesso de proteína, em longo prazo, aí você encurta a sua longevidade. Então, hoje eu vejo assim, você vai no supermercado, tem whey para isso, tem whey para aquilo, mas a pessoa não está nem fazendo atividade física. E aí está consumindo whey. Aí você, aí isso não é legal. Entendi. Entendeu? Então, tem graus de proteína, necessidades diferentes, claro, né? Se a pessoa está fazendo fisiculturismo, você precisa de uma carga maior. Algumas linhas falam sobre a questão de você aumentar em carboidrato. Depende do que você está fazendo, né? Claro que sempre é uma questão individualizada. E, normalmente, nas refeições eu quase não tomo líquido. É mesmo? É, eu diminuo. Por quê? Porque, imagina a digestão como um incêndio. Então, tomar líquido você vai pagar, né? Entendi. Então, se você começa a fazer isso, primeiro você começa a comer menos. Porque quando você come os alimentos criados por Deus, você come alimentos de alta qualidade. Valor nutricional lá em cima. Quanto maior o valor, a qualidade nutricional, menos a quantidade. Interessante. E quando eu vou comer carboidrato, eu como carboidrato também. O que eu faço? Eu troco o carboidrato, por exemplo, arroz. Normalmente eu como muito pouco arroz, quase nunca como arroz. Mas quando eu vou comer, eu uso o integral. Vou comer o macarrão. Eu uso o integral. Ou então, como eu já procuro evitar o glúten, não porque eu tenho uma intolerância, mas por causa dos estudos. Você vai vendo, né? Por que eu vou... Se eu sei que isso a longo prazo pode me causar um problema, por que eu vou ingerir? Então, eu diminuo ao máximo o consumo mesmo. Então, eu faço trocas. Vou comer o macarrão sem glúten, por exemplo. Então, são trocas. Ou, em vez de comer o macarrão, talvez eu possa comer um risoto. São trocas inteligentes que você pode fazer, né? Muito legal. Então, eu entendo assim que as pessoas acham que você vai cair em uma monotonia. Não, porque daí eu fui para a cozinha. Eu e a Cristiana falamos para a cozinha. E começamos a... Temos um tema de qualidade, né? Como casal, o que é terapêutico e anti-estressante. E a gente começa a ver assim o que... Puxa, eu posso fazer isso, posso fazer daquela forma. Você começa a fazer substituições, né? Esses dias o Luciano e a Kelly foram almoçar lá em casa. E aí ele estava voltando de jejum, né? Eu falei assim, ó, Luciano, pode ficar tranquilo? Vou fazer uma alimentação bem legal para você. Eu fiz peixe para eles. Fizemos cogumelo, né? Eles, assim, amaram. Então, você pode comer bem, né? E nós fizemos... E era... Ah, doutor, mas isso é caro. Puxa, você faz tilápia, né? Que é um peixe, uma proteína barata hoje, né? Então, fazendo essas trocas. Uma coisa importante, Douglas, quando eu falo... Eu vou falar em outra parte, mas assim, eu falo sobre alimentação. Mas é importante também entender que esse organismo foi programado geneticamente de todos os seres vivos para jejuarem. Eu achei muito legal isso que você falou ontem. Você falou assim, mais importante do que o período que você come é o período que você não come. Isso, isso. E o que isso significa? Isso, significa assim, que na década de 60, o cara ganhou o prêmio Nobel porque ele descobriu um processo dentro da célula chamado autofagia. Que basicamente é a faxina que as células fazem eliminando aquilo que já está velho, degenerado. Então, ele vai eliminar a proteína velha. Vai eliminar organelas que estão velhas. Na década de 2016, um japonês ganhou outro prêmio Nobel que ele descreve o que acontece exatamente nesse processo de autofagia. Ele estudou 20 anos sobre isso. E aí, houve um ressurgimento no meio científico do interesse sobre o jejum. Só conceituando, até o século XVIII, XIX, o jejum era uma ferramenta terapêutica poderosa para as pessoas saírem de uma doença, um quadro infeccioso. Quando ali no século XIX, nos Estados Unidos, houve um confronto entre a medicina, essa medicina em que você usava terapias naturais, entre elas o jejum, e a medicina em que estava começando a formação da indústria farmacêutica. E é claro que há uma... Interesse financeiro também. Isso. Então, você começa a colocar essas outras terapias de lado. Então, essa escola ocidental, medicina ocidental, foi estabelecida, que é o que nós temos de modelo no mundo. O Brasil importa esse modelo. Então, nós vivemos esse padrão. Só que, em alguns países, o interesse pelo jejum continuou. E aí nós vimos que... Principalmente na Rússia, foi um dos países da União Soviética na época, eles estudavam muito sobre o jejum. E na Alemanha. E aí, quando surge isso aí, o pessoal começa a fazer o jejum, vendo o jejum já com outros olhos. O pessoal começa a olhar várias formas de jejum. Uma delas, que está mais popular, é o jejum intermitente. Que é, basicamente, você ficar um período de tempo sem se alimentar. E eles começaram a observar, assim, que... O que ativa essa autofagia? Você ficar um período de tempo sem se alimentar. Por quê? Porque tudo que você come é para produzir o que nós chamamos de ATP. Adenosina trifosfato. Então, a sua célula, as mitocôndrias, que são os índios de força das células, elas vão produzir ATP. Você usou para alguma coisa? Ah, vou correr daqui até lá. Você vai usar esse ATP. Aí, ele é usado, ele degrada para ADP. Perde um fósforo. Vai usar de novo, cai para AMP. AMP, o estoque esgotou. Aí, você ativa uma enzima chamada AMPK cíclico, que vai ativar um grupo de proteínas chamadas sirtuinas, que elas estimulam a produção dessa limpeza. E elas, então, fazem uma proteção de DNA. Então, quanto mais você mantém essas sirtuinas ativas e aí, ingerindo alimentos, fazendo esse processo, você vai proteger seu DNA, ou seja, longevidade. Então, isso acontece quando você está em jejum. Isso. Exatamente. Porque, se você se alimenta a cada três horas, o que você vai fazer? Você vai bloquear esse processo. Entendi. Se ativa uma outra via. Porque você põe ATP de novo. É, não vai estar acessando. Não faz essa renovação. E quando que começa a autofagina? Quantas horas? Então, nós descrevemos jejum em quatro fases. A primeira fase, quando eu vou ministrar depois do almoço, eu falo, olha, está todo mundo em jejum. Primeira fase de jejum. Porque você tem glicose. Quatro horas. A partir dessas quatro horas, o seu organismo começa a usar o glicogênio. O glicogênio é a glicose que já foi armazenada. Grudou na insulina. A insulina levou lá para o fígado e levou para o músculo. Só que é um tanque, né? Chegou na capacidade, não armazena mais. Se está em excesso, armazena na forma de triglicérides, que é aquela gordura que vem de carboidrato. Se está em excesso, isso vai fazer a tal da esteatose hepática, gordura no fígado. Ok. A partir de quatro horas, começa a usar o glicogênio. Então, isso dura aí de quatro a dezesseis horas, já acaba a reserva de nucleogênio. Aí, o seu organismo vai fazer o quê? Onde eu vou buscar reserva? Ele vai começar o processo de autofagia aí, depois de vinte e quatro horas. Vinte e quatro, quarenta e oito horas, depende do caso. Ele faz, então, o que nós chamamos de gliconeogênese. Ele pega proteína, mas ele não pega proteína de músculo. Ele pega essa proteína que está defeituosa das células que estão velhas e começa a usar. Aí, ele também começa a usar gordura nesse período. Aí, normalmente, a partir de quarenta e oito horas, ele começa a usar só gordura, porque esgota também essa reserva. Entendeu? E aí, ele começa a usar gordura como fonte energética, que produz o que nós chamamos de corpos cetônicos. O que a gente brinca aqui é a gasolina azul, gasolina premium. A partir disso, até os cinco dias, o teu organismo usa essa gordura como fonte de energia. A partir do quinto dia, o organismo entra no modo de conservação de proteínas. Ele continua só usando gordura como fonte de energia. E não consome massa muscular. Interessante. E aí, então, quando a gente olha para o jejum e vê muitos paradigmas sendo quebrados. Então, eu tive essa oportunidade, por acompanhar o Luciano e outros pastores que me procuraram para... Falaram assim, eu quero fazer jejum mais prolongado. Quero fazer o jejum de Jesus, de quarenta dias. Então, eu comecei... Primeiro, quando ele me procurou, eu falei... Como a maioria dos colegas, eu falei assim... Cara, isso é perigoso. Você fica... Quarenta dias. Você não tinha material. Você não tem material sobre isso. No máximo que você tem de estudos, Douglas, era dez dias, vinte e um dias. Você tem os estudos ali do jejum de Ramadã, mas jejum de Ramadã, entre os muçulmanos, você faz doze horas. Depois dessas doze horas, ele come tudo o que ele quer e volta. Então, doze horas, você não faz muito esse processo de autofagia. Você faz, mas o interessante é você manter o jejum intermitente. Ele pode ser feito de algumas formas. O que é mais comum é dezesseis por oito. Aproveitando o sono, você faz uma janela de jejum de dezesseis horas. Por exemplo, termina de comer às vinte horas. Por isso que eu sempre brinco. Doutor, como que eu tenho que comer? Você fala assim, você tem que fazer diferente de crente. Come antes do culto, não depois do culto. Entendi, entendi. Então, dezesseis horas. Então, terminou às vinte, às oito da noite. E começa, sementar, normalmente, ao meio-dia. Tá. Então, você vai só pular o café da manhã. Pula o café da manhã. Interessante. Só que hoje a gente faz o jejum intermitente modificado. Café da manhã, a gente coloca o café Bulletproof. O David Asprey foi um pesquisador, um biohacker, que a gente fala, que desenvolveu essa... Ele foi lá para o Nepal e viu que os caras tomavam chá verde com manteiga de yak. E os caras tinham energia violenta. Ele começou a ver, pô, o que é que é esse negócio? E aí, como biohacker, ele falou assim, qual é a alternativa que eu tenho para isso? E ele colocou o café Bulletproof junto com a manteiga, mas ele fazia já a manteiga ou mesmo a manteiga ghee... O pessoal usa óleo de coco, por exemplo? E óleo de coco. Ele colocou o óleo de coco como uma fonte. Porque o óleo de coco é uma gordura saturada, mas ele tem MCT, né? Trinxiasis cadeia média. É um tipo de gordura que ela não passa por metabolismo hepático, assim, o seu organismo observa e absorve direto. Então, a pessoa que tem, por exemplo, pedra na vesícula, ela não vai ter problema em ingerir esse tipo de gordura, porque ela não precisa ser metabolizada com sais biliares, se ligar a sais biliares. E ela vai ser absorvida e joga direto para o seu organismo fabricar corpos cetônicos. O corpo cetônico, ele atravessa a barreira hematocefálica, né? Ele é um ótimo combustível para o seu cérebro, né? Tanto que, desde a década de 20, os pesquisadores começaram a ver que pacientes que tinham epilepsia refratária, ou seja, quadros de crises epiléticas que não tinham resposta com medicamentos, quando você se associava a uma dieta cetogênica, ou seja, quase zero de carboidrato, ou muito baixo de carboidrato, abaixo de 20 gramas de carboidrato é uma dieta cetogênica, normalmente. O que havia? Estabilizava os pacientes. Começava a ter muito menos crises, né? Então, é uma forma também de você se associar. Então, é um ótimo combustível para o cérebro. Então, quando ele começou o jejum intermitente, basicamente é essa a proporção. Eu faço todo dia o jejum intermitente. Todo dia? Todo dia. Todo dia eu tomo meu cafezinho com MCT, né? E agora eu já não uso o óleo de coco, porque eu uso o MCT. O MCT já é o óleo de coco purificado. Então, uma conta simples. Para um litro de MCT, TCM, seis litros de óleo de coco. Então, para fazer o MCT, são seis litros de óleo de coco. É, eu também não faço todo dia, mas vários dias na semana, café com TCM. É. Se você fizer todo dia, o que acontece? Você está mantendo, se organiza sempre nesse processo de autofagia, né? É claro que daí no meu período de seis horas, aí eu procuro fazer essa alimentação. Aí você tem que cuidar da qualidade, né? Então, é importante tanto quanto o período que você não come, quanto o período que você come. Porque você vai comer da meio-dia às oito da noite. Isso. E aí você precisa, então, ter uma alimentação muito boa nesse período, né? Sim. Coisas ricas aí, que vai ser a sua janela de comida. É, essa é uma modalidade de jejum. A outra forma é o que a gente chama de one meal a day. Uma alimentação por dia. A cada 24 horas você faz uma refeição. Então, por exemplo, alguns pacientes falam, doutor, vou fazer o brunch. Então, mistura do café da manhã com o almoço. Então, faço um grande almoço, né? Ok. Aí eu vou comer só no dia seguinte. É claro que nesse período, assim, ah, doutor, posso ingerir alimentos não calóricos? Sim, claro que você pode. Um deles é café. É claro que café sem açúcar, né? Isso é não calórico. Café não quebra jejum, falando do corpo? Nem café, nem chá verde, chás em geral, chimarrão, tereré. Isso não quebra. São alimentos não calóricos, né? E, claro, a água, né? Você vai aumentar seu consumo de água. Isso. Tá. Só pra gente, porque no nosso tempo aqui, eu acredito que tem bastante material pra galera pesquisar online hoje em relação à alimentação. Claro, muito cuidado olhando pra profissionais aí bons aí, né? Agora você falou, então a gente falou de alimentação e a gente falou de água. Mas, se eu não me engano, aqui tá descanso. Sono. Sono. Fala um pouco pra gente, então, desse fator descanso, né? Você até citou, né? Que um dos líderes que se atendia, e é uma fala recorrente, eu aprendi que descansar é no céu, né? Aqui nós estamos pra deixar o couro. Qual a importância do sono e do descanso? Douglas, se Deus descansou, significa que, assim, ele não precisava, mas ele descansou. Quer dizer, ele tava te dando uma orientação importante. Como o sono é fundamental, né? Na primeira vez que eu consultei o Luciano, ele até fala no livro sobre isso, né? Ele dá o testemunho. Ele fala assim, não, eu só preciso de quatro, seis horas. Perguntei, quantas horas você dorme? Ele falou, não, quatro, seis horas. E aí eu falei pra ele, puxa, nossa, quer dizer que você é mais sábio que o Criador. Isso é maravilhoso. Ver alguém mais sábio que o Criador. Cara, né? Então, o sono, basicamente, eu uso a figura, assim, de um parque de diversões, né? Quando você vai lá em Orlando, você vai aqui no Beto Carreiro, você vê aqueles parques todos lindos, né? Aquela conservação fantástica. Você não vê o pessoal fazendo conservação. Quando é feito essa conservação? Na hora que fecha as portas, né? O sono é se fechar de porta, você faz toda a manutenção. Então, quando a gente observa o sono, você vê algo fantástico, né? Primeiro que nós fomos programados pra dormir. Dois períodos, né? Então, tem o sono da noite e tem o sono ali logo depois, no meio do dia, né? Que alguns lugares falam sexta, né? A gente foi programado pra isso? Foi, foi programado. Tem uma pesquisa da NASA que diz que os cientistas que faziam, desculpa, os astronautas que faziam essa pausa pós-almoço, 20 minutos. A produtividade deles era quase 30% maior do que dos outros que não faziam. Então, já vê que o negócio realmente funciona. Agora, só abrindo um parâmetro disso, é muito difícil, porque, por exemplo, eu demoraria 20, 30 minutos pra conseguir acalmar a minha mente pra eu conseguir dormir, né? Provavelmente porque é um hábito que não está fazendo parte. Entendi. Quando você vai programando o seu organismo pra voltar, pra ajustar o relógio biológico, aí você vai vendo. Você consegue. Isso. Claro que é um processo, né? Mas o ideal é você parar e ficar. E tentar. Tentar. Vai fazendo, vai chegar. Entendi. Mas a noite, o que acontece? Quando a gente fala sobre longevidade, a gente tem que pensar em termos de hormônios, né? O sono, se você faz esse processo de regeneração, o sono é esse período que essa regeneração é acelerada. Então, sistema imunológico, neuroplasticidade, fixação de memória, tudo vai acontecer nesse período. O sono Arien, que é aquele sono que é o sono mais profundo, é o sono em que há a ativação da memória, fixação da memória. Então, é a faxina. Filtra todos aqueles pensamentos que você teve durante o dia, toda a informação, e ele fixa o que é importante, né? Durante o sono, você tem o pico do hormônio de crescimento. Ele tem esse nome que até os 20 anos faz a gente crescer, depois faz a gente não envelhecer. Aí, esse pico é das 22h até a meia-noite. Então, se você dorme, nesse horário, as pessoas perguntam, doutor, posso dormir depois desse horário? Pode, mas você perdeu o hormônio de crescimento, né? Você vai ter uma produção ainda, mas perde, né? Com o sono, o sono é mantido pela melatonina. A melatonina é produzida na glândula pineal, as pessoas, os antigos até diziam assim, que a sede da alma fica na glândula pineal e tal. Mas a melatonina é um hormônio muito interessante. Ela é o maior, é o mais potente antioxidante que existe. O que é isso? Ele protege o seu organismo contra lesões. Então, se você dorme, você ativa a sua defesa natural de uma forma assim, exponencial. É isso que os atletas descobriram, né? Sim. Mas o que é mais importante do que o treino era o dormir, né? Eu dormi, porque você faz a regeneração. Porque quando você treina, ou você... Ah, eu vou fazer uma musculação, por exemplo, você está quebrando o músculo. Você está ferindo, né? Então, eu tenho que regenerar. Então, essa resposta acontece ali. Tanto que uma noite de sono mal dormida, no dia seguinte, seu treino vai ser péssimo, né? Só que o desempenho vai ser... E o risco de lesão, né? O risco de lesão aumenta, porque você tem mais inflamação. E no sono, também é produzindo a leptina. O que é isso? É um hormôniozinho que modula a sua saciedade. Ou seja, ele diz assim para você, para de comer. Se você não dorme, você começa a diminuir a leptina. Aí você começa a comer, você começa a assaltar a geladeira, né? Que é um problema bem recorrente, né? Então, quando a gente olha para esse aspecto do sono, você vê... E também, quando você dorme, você faz uma modulação de neurotransmissores, né? Então, a serotonina, dopamina, GABA, né? O GABA é o que coloca o seu cérebro em estado alfa, que é o padrão de relaxamento, né? Então, você começa a modular esses neurotransmissores. Então, aquilo que a Bíblia diz em paz, me deita e durma, porque o sonho está comigo. Exatamente isso. O sono é esse período em que a paz tem que ser estabelecida. Aí, para você, né? Você vai ver que, normalmente, as pessoas começam a perder essa capacidade de dormir, né? Até você falou algo, descreveu a nossa geração, né? Você fala, você acorda meio cansado, você passa o dia inteiro cansado e não consegue dormir. Sim, sim. Então, você boceja o tempo inteiro no seu trabalho, mas quando chega a noite, que é a hora, então vai, então vai, dorme. Parece que você não consegue dormir, né? É porque você altera um hormônio chamado cortisol. O cortisol, o pico dele tem que ser de manhã cedo, ali, de 6 a 8 horas da manhã. Esse hormônio é o que prepara você para viver o dia, né? Só que, do jeito que a gente vive, você começa a fazer uma ativação excessiva desse cortisol. E aí, o pico dele, em vez de ser de manhã cedo, começa a ser à noite. Aí, você não vai dormir, porque ele é o que coloca também você para perigo, 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 né? Entendi. É do estresse. Então, o estresse é te colocar no modo de sobrevivência, né? É, porque você precisa de fazer algo em relação ao perigo que está acontecendo. Isso. Então, você começa a ter essas alterações. É algo interessante que, por exemplo, você vai perceber que a maioria dos acidentes vasculares, infartos, acontece de madrugada. É mesmo? Acontece de madrugada. Crise de asma, as piores são de madrugada. De madrugada, quando a gente está de plantão, a gente fala assim... Lá vai. É, prepara, porque é o horário. Tá, então, você deu um panorama aqui muito rápido e resumido sobre o sono, da importância dele, o que ele faz, essa faxina, né? Agora, a pessoa está nos ouvindo e falando assim, legal, entendi, mas tem essa dificuldade em dormir. Dormir. Quais são algumas dicas práticas, assim, simples, que a pessoa pode implementar? Você tem que deixar seu quarto como a mensagem assim, aqui é para dormir. Tá. Então, por exemplo, tem aquelas luzinhas de stand-by, desliga. Escuro completo, né? Escuro completo. A temperatura tem que estar um pouquinho abaixo da sua temperatura corporal, assim, 76 graus. A temperatura tem que ficar em 21, 20 graus. Tem que estar um pouquinho mais fria. Você tem que sentir um pouquinho de frio, aí você vai dormir melhor. Tá. Evita, também, deixar o celular perto de você. Tá. A grande maioria das pessoas, quando eu pergunto, elas estão dormindo com o celular embaixo, né? Embaixo do travesseiro. É um campo eletromagnético, né? E um campo radioativo também. Então, você tem o potencial de interferir nessas ondas cerebrais, né? Tá. Então, você não entra naquele padrão de descanso. Ideal que fique longe. É, ideal que fique longe. E são algumas medidas práticas, né? Se tiver barulho, né? Você mora... Ah, doutor, eu moro num prédio que tá passando a rua aqui, é uma rua movimentada. Então, tampão de ouvido, né? Doutor, não consigo deixar tudo escuro. Não consigo comprar um blackout. Compra um tampãozinho, uma venda, né? Um tampão de olho, né? Então, são coisas simples que dá pra você. E coisas baratas. Doutor, mas às vezes, assim, eu tô vivendo um processo crônico de insônia. O que eu tenho que fazer? Ou mesmo estou dependendo de medicamentos pra dormir, né? Eu digo, assim, que o medicamento pra dormir, ele não faz você dormir. Ele apaga. Porque ele não deixa o seu organismo fazer ciclo de sono. Você não faz ciclo de sono. Aí, por isso que uma das consequências é demência causada por medicamentos, né? Então, tem vários pacientes que fazem uso de clonazepam, né? A marca comercial é Rivotril e tal. Que desenvolve demência ao longo do tempo. Quanto mais tempo você usa, mais você vai ter uma neuroplasticidade diminuída, ou a neurogênese diminuída, então a formação de novos neurônios, né? Então, doutor, eu faço uso. Como que eu faço pra desmamar? É um processo lento, né? Não adianta você dizer, ah, vou parar, né? É, tô ouvindo isso aqui e vou parar, não. É, então, assim, eu oro por isso, por causa de que seja curado da insônia e tal. Mas é aquela coisa, as pessoas perguntam, doutor, posso parar com tudo? Não, eu falo assim, olha, é um processo, é um desmame, né? É necessário a gente ter a prudência, né? A Bíblia fala que seja o nosso culto racional. O culto eu entendo que não é só na igreja, no local de reunião, né? Tem que ser em todo local. Então, assim, existem alguns suplementos que a gente faz. Um deles é melatonina. Sim. A melatonina é um... Demorou um pouquinho pra chegar no Brasil, mas chegou. Então, você encontra até a melatonina, assim, disponível nas farmácias. A dose ali é baixa, é uma dose de 0,5 miligramas no máximo. Então, é uma dose fisiológica. Então, não existe contraindicação pra você usar, né? E existem alguns outros suplementos. Um deles é a L-teanine, que ela é tirada do chá verde. Ela modula o GABA, aquela substância que coloca o seu cérebro em estado alfa, né? L-teanine, magnésio, né? As pessoas hoje estão usando o cloro de magnésio. Então, o magnésio é fantástico pra entrar nesse processo de relaxamento, né? Então, já se associou magnésio, L-teanine e GABA, e desculpa, a melatonina, magnésio e L-teanine, você já tem uma boa indução aí pro sono, né? Então, claro, você pode colocar algumas outras coisas. Valeriana, né? Tem algumas outras plantinhas, né? Tem burungu, tem melissa. E, assim, qual seria, no mundo ideal, qual seria o melhor horário pra ele ir? 10 horas. 10 da noite. No máximo. E quantas horas antes deveria ser minha última refeição? Que é um fator que altera também, né? O ideal seria 3 horas antes, no máximo 2 horas. Então, 7 ou 8 horas. É, 7, 8 horas da noite, né? É claro que, à noite, a refeição tem que ser leve, né? Tem que ser leve, né? O que a gente não vê é no meio cristão, né? Normalmente, as pessoas saem depois do culto e aí... Animados, comunhão. Tá, então, sono. E aí você disse exercício físico. E se você quiser falar um pouco de exercício físico, mas eu queria depois que você desse uma ênfase na questão da modulação do estresse. Ok. Atividade física é o que, quando a gente olha pra Bíblia, a gente vai ver, assim, que ela mostra a atividade física como uma realidade cotidiana deles, né? Então, as pessoas não iam na academia, mas pra quê? A academia era todo dia, né? Pra humanidade era assim. É, pra você fazer... Foi um tempo que mudou isso, né? É, depois da Revolução Industrial e, principalmente, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas, assim, pra fazer o pãozinho, eles tinham que moer lá no... É, e tudo, então... É um cálculo que eles andavam, em média, 10 quilômetros por dia. Não é que todo dia andavam 10 quilômetros, mas a média... Ui, perdão. A média... Essa questão de você falar com a mão. Andavam, em média, 10 quilômetros por dia. Não havia eletricidade. Então, tudo era feito por força bruta, força manual mesmo. Então, Jesus era carpinteiro. Eu acho interessante essa questão de olhar pra Jesus, assim, porque você... Quando você vê ali a paixão de Cristo, né? Você vê ele entrando num processo de choque hemorrágico, ele vai perdendo sangue, né? De desentratação, choque hemorrágico. Ele tem a sua pele desacerada, aquele filme Paixão de Cristo retrata um pouquinho isso. Só que, assim, depois disso, ainda, ele pega uma cruz, a trave, e anda meio quilômetro. É a distância calculada entre a Fortaleza Antônia e o local do Calvário. É a força física que ele tinha. Exatamente. E ainda não tem nenhum dos seus ossos fraturado, né? Quebrado. Então, quer dizer, a estrutura osteomuscular dele era muito forte. Eu sempre brinco assim que Jesus era sarado. Não é um termo que a gente usa hoje. Então, olhando pra Jesus... Então, pra aquela realidade, você vai ver exatamente isso. Que eles... A atividade física era uma prática... Era a realidade deles, né? A gente vai perdendo isso durante o tempo e a gente se acostuma, né? E aí a gente começa a comer errado e tudo e tal. Então, hoje os estudos mostram que a atividade física é fundamental, por exemplo, pra prevenir demência cerebral. O melhor... Qual que é a melhor coisa que eu tenho que fazer pra não ter osteoporose? Atividade física. Ah, eu tenho que tomar calça? Não, você tem que fazer atividade física. Então, é só olhando os benefícios. Com a atividade física, você modula, previne diabetes. Porque você vai ter que usar aquela glicose pra os músculos receberem o glicogênio pra ele funcionar. Então, só isso já começa assim. A atividade física aumenta a mitocôndria. O mitocôndria é o zin de força das células. Então, por exemplo, uma célula cardíaca, ela tem de 3 mil a 5 mil mitocôndrias. Se você faz atividade física, você condiciona o seu coração. O coração se alimenta entre uma batida e outra. Então, se você faz atividade física, esse espaço começa a aumentar. Então, uma pessoa que faz atividade física, a batida de uma pessoa sedentária, 85 a 90 batimentos por minuto. De uma pessoa que faz atividade física, cai lá pra 60. Em muitos casos, cai lá pra menos. Então, olha o descanso que o seu coração vai ter. Meu Deus. Então, ao longo de um ano, você vai fazendo o cálculo. Então, só isso você já vê esse benefício. Atividade física faz com que a sua imunidade vá lá pra cima. Ela aciona um tipo de célula, que são as natural killers, são as assassinas naturais do seu organismo, que vai proteger você contra infecções. Então, atividade física é algo que faz com que você possa enfrentar as intempéries da vida, e principalmente independência. Eu quero, no livro, eu falo, eu sempre, uma das vezes que eu chego nas administrações, eu falo assim, você está preparado pra ver os netos dos seus netos? Então, quando a gente tira a realidade, o foco de nós e coloca nessa outra perspectiva, você começa a ver, opa, eu tenho que fazer algumas coisas que eu tenho diferente do que eu estou fazendo. Muito bom. E aí, o último que você colocou foi essa resposta ao estresse, essa aprender a lidar com o estresse. Porque a gente está falando aqui de alimentação, a gente está falando aqui do descanso, da água, do exercício físico. Mas tem muita gente que pode estar fazendo tudo isso e envenenado diariamente. Envenenado diariamente, essa questão do estresse é violento na questão de nos matar. Eu acho que todo mundo está vivendo processos de estresse constantemente, porque hoje a cultura, o ambiente que a gente vive é estressante mesmo. E muitas vezes não tem como retirar esses fatores de estresse, porque é a vida, a gente trabalha, a gente cuida de família, a gente tem tudo. Agora, como é que seriam algumas dicas que você poderia dar em relação a como responder ao estresse? Vamos conceituar o estresse de duas formas. O estresse fisiológico é aquele processo em que você vai viver uma situação que te coloca em perigo. Então, Deus cria mecanismos para que você possa responder a esse estresse. E é o que nós chamamos basicamente do sistema nervoso autônomo, que ele vai preparar, controlar todas as funções do seu organismo que dependem da sua vontade. Então, quando, por exemplo, vem um carro na sua direção, você tem que desviar rápido. Você não fica pensando, olha, o que tem que fazer? Você reage. Então, aí aciona o sistema simpático. Passou o perigo, vem o parasimpático, que é para você... Então, o parasimpático é para você relaxar e buscar comida. Então, fase 1, fase 2. Se a gente for olhar o que a gente está vivendo dia a dia, a gente só entra na fase 1, não entra mais na fase 2. Então, você saiu de viver situações de estresse para viver uma vida de estresse. Então, aquele padrão que era... Então, aquilo que era para ser uma situação virou um padrão. Era só emergencial, né? Isso. Então, o que era para te proteger começa a destruir, porque não é preparado para aquilo. Então, você muda o plano original de Deus. Então... Eu gosto de um exemplo... Até que o Dr. Johnny Dyer fala assim, da questão do alarme de um carro. Porque o alarme do carro é coisa boa? Sim. Porque está ali para avisar que um perigo aconteceu. Alguém tentou roubar e tal. Agora, você imagina um carro que o alarme dispara todo o tempo. Entendeu? Aquilo ali é... Sim. Você não consegue usar o carro mais. Sim. Então, é isso. Virou um estilo de vida. E aí, entra no estresse crônico. Saiu do estresse fisiológico e entrou no estresse crônico. O estresse crônico, eu digo assim, que coloca a gente no modo de sobrevivência. Então, aqui na base do cérebro, a gente tem as amígdalas cerebrais. É o local onde estão os extintos de sobrevivência. São duas azeitoninhas. Mas elas sempre ficam ativas. Eu brinco assim que o interruptor delas está meio quebrado. Então, o que acontece? Você deixa de responder às circunstâncias e reage às circunstâncias. Então, está sempre no tal do bateu, levou. Reage. Você entra no modo automático. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê um processo diferente. Eu sempre busco as respostas de Jesus. O estresse crônico, ele vai, pensa assim, nos nossos hormônios, como uma fileira de dominó. E aí, esses hormônios de estresse, quando eles estão fora, eles derrubam. E aí, altera o restante. Cada um de nós tem um órgão-alvo. Por exemplo, alguns personagens bíblicos. Timóteo. O órgão-alvo dele é o estômago. Teve uma gastrite nervosa. Elias. Elias, ele teve um quadro depressivo. Depressivo. No cérebro. Ele pediu para morrer. Então, ele tinha depressão? Não. Ele estava com um processo de burnout que levou, desencadeou um episódio depressivo. Ok? Então, você vai olhar aí para Afrodito. O cara, outro discípulo de Paulo. Ele teve quase a porta da morte. Por quê? Porque se dedicou à causa de Cristo. A Bíblia diz dessa forma. Por misericórdia. Eu sempre digo, às vezes, que a gente está escolhendo viver por misericórdia, não pela graça. Eu acho melhor viver pela graça, não pela misericórdia. Deus pode ter misericórdia, mas é melhor viver o padrão que está estabelecido. Ok. Então, cada um de nós tem esse órgão de choque. Alguns têm a tireóide, outros têm a pele, uma psoríase, um vitíligo. Comer um do mundo no rim, né? Isso. Então, uma doença autoimune. Então, cada um de nós pode desencadear. Agora, o que eu faço para modificar isso? Então, um dos padrões é que Harvard começou a descrever sobre essa questão do reframing, mas é o que eu vejo em Jesus. Jesus, no mundo, você vai ter aflições, ou seja, você vai ter estresse. Você vai ter problemas que vão fazer sua cabeça ferver, né? Mas qual que é a atitude que você vai ter diante dele? Tem de bom ânimo, né? Então, ou seja, gratidão. E você vai olhar para Jesus, você vai ver que ele, mesmo em qualquer situação, ele era grato, né? Uma das passagens que eu acho muito interessante é a passagem da multiplicação dos pães, né? Então, eu creio que o grupo que Jesus selecionou era bem seleto, né? Você vai olhar o pessoal, provavelmente era muito difícil, né? Quase, claro, como todos os grupos humanos. Mas, eles chegam com um problema e só vem o problema, né? E Jesus olha e a primeira coisa que ele faz, ele orou agradecendo. É. E aí, sim, gera-se toda a questão do milagre, gente, do milagre. Então, você vai ver a outra passagem que a gente fala, assim, que daí está relacionada com quando o Paulo fala assim, iraios, não pequei, você tem que olhar para Jesus, né? Na passagem que Jesus vai lá e vira as mesas do templo, né? No contexto, você olha, que no dia seguinte, anterior, Jesus tinha ido no templo, observado todo o movimento. Eu creio, assim, conversou com as pessoas, brincou com as crianças e tal. No dia seguinte, ele confeccionou o Azorrague, vai lá, derruba, derruba as mesas, não ataca as pessoas e... Ok, sai de lá, ok. Virou, mas não pecou, né? Então, esse padrão de resposta, qual que é o padrão que eu tenho que ter? Gratidão. Como que eu vou reagir a isso? Não é... Às vezes a gente ouve aquele jargão, né? Não é o porquê, é o paraquê. É basicamente isso mesmo, né? Como que eu vou ler isso segundo a ótica de Deus pra mim? Como que eu posso, se eu tenho a mente renovada, se eu nasci de novo, se eu começo a ter a mente renovada, como que eu posso experimentar, comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Romanos 12, 2. Inteligência espiritual, né? Se a Bíblia diz que todos são nascidos, são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito, então eu tenho que começar a ter essa intimidade com o Espírito Santo e começar a ouvir de uma forma diferente como eu vou conduzir a minha vida. Ou seja, essa renovação de mente é muito interessante, porque quando a Bíblia fala sobre algo, Douglas, ela não fala somente em espírito e alma, né? A gente lê esse texto e a gente pensa em renovar a mente, então tem que ter mudança das emoções, então... Mas os estudos mostram que quando você... O cortisol em excesso, ele bloqueia uma substância no cérebro, que é a BDNF, que é um... Basicamente é um fator que faz com que os neurônios sejam multiplicados, que cresçam. Bloqueia. Quando você começa a funcionar dessa forma, sendo grato, né, você começa a diminuir o cortisol, aumenta a BNF, ou seja, você começa a regenerar neurônios. Então a renovação da mente nesse texto está falando sobre três partes, espiritual e corpo, sobre mente, né? Então, quando a gente olha essa atitude, você começa a ver essa questão de como você muda. Um exemplo prático, eu não sei se você conhece a obra do Victor Frankl, ele era um judeu que foi levado para o campo de concentração, ele e toda a família. Num dia, acho que foi o pior dia dele, né, ele havia sido castigado e tal, ele estava nu, ele escreve no livro dele e fala sobre essa questão, de que eles podiam roubar tudo de mim, só não podiam roubar quem eu era, a minha identidade. E aí ele começa a olhar, não segundo a perspectiva daquilo que ele estava vivendo naquele momento. E aquilo é tão forte nele que influencia as pessoas que estão ao redor. E ele começa a propor para todos os prisioneiros, você estava num ambiente de morte, né? 90% das pessoas, o índice de mortalidade de lá era super alto, né? Então ele começa a propor para as pessoas, olha, me conta uma coisa engraçada que você vai fazer depois que você sair daqui, né? Então ele tira o foco daquela circunstância, daquela situação. A logoterapia ali. É, a logoterapia e começa a colocar... Num propósito. Num propósito. E interessante isso que você está falando, ele falou assim, você pode tirar tudo de mim ou não pode tirar quem eu sou? E eu estou lembrando que você falou do estudo da placenta, né? Eles mal dizendo e como alterava ali o DNA e eles abençoando, falando palavras positivas e aquilo... E eu lembro daquela... Quando Jesus diz assim, né? Que eles estão falando sobre comida, alimento, né? Que não pode comer sem lavar a mão e tal. Ele fala assim, o que contamina o homem não é o que entra. Mas, né? Mas o que contamina o homem é o que sai da boca dele, né? E eu fiquei pensando, né? Peraí, Jesus está falando, né? Porque o alimento eu como e as palavras eu estou falando, né? Só que aí me veio algo assim... Nessa questão... A grande questão... Por que que me contamina o que eu falo, né? Porque eu ouço tudo o que eu falo, né? Então, tipo, eu como cada palavra que sai da minha boca, né? Então, eu percebo que não tinha como o Frank eu sair do campo de concentração e daquelas palavras ao redor dele. Mas tinha como ele produzir o próprio alimento dele. Então, mais importante até do que falam pra nós é o que a gente fala pra nós mesmos, né? Exatamente. A gente está falando com a nossa placenta. É, a vida e a morte, você não poderia estar limpo. E é muito interessante isso. Até no livro eu falo sobre essa questão, assim, da mensagem de Deus em cada célula do nosso corpo. Teve um cientista, o Greg Braden, que é um cientista aéreo espacial. Ele começou... Ele era um cara que começou a olhar alguns aspectos. Ele começou a ver que todas as culturas antigas, elas usavam quatro elementos naturais como participantes da criação, né? Terra, ar, água e fogo, né? Ele começou a ver e começou... A mente dele começou a pensar e falou assim, poxa, ar seria... Quando eu respiro, o que que tem no ar? 73% é hidrogênio. Na água, é H2O, mas só que 89% da água é oxigênio. O que que tem no fogo? Hidrogênio, só é um bom de hidrogênio. E a terra, o elemento químico predominante é carbono. Então, ar, água... E esses quatro elementos químicos são os elementos constituintes do nosso DNA. Só tem isso. Não tem ouro, não tem prata, não tem nada. Aí o cara começou... Fez uma associação que eu achei fantástica. Ele começou a ver que cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico. O que que ele fez? Ele fez uma correlação entre esse valor numérico das letras do alfabeto hebraico com a massa atômica reduzida desses elementos. E aí, Douglas, a conclusão era fantástica. Que o ar seria Yod. O fogo... Desculpa. Hidrogênio seria Yod, que é o número um. A água seria Yod-Re, que é o oxigênio. O hidrogênio seria Vav. Yod-Re-Vav. São três letras do nome sagrado de Deus. Só que a Bíblia diz que façamos um homem a nossa imagem e semelhança, não é igual, né? Então, Deus é espírito. A gente não é espírito só, a gente tem corpo. Carbono. Que é o Gimel. Yod-Re-Vav, Gimel. Essa mensagem transliterada é o que está escrito em cada célula do nosso corpo. Deus eterno dentro do corpo. Meu Deus. Por isso que quando... Isso é uma assinatura de Deus, né? Seria assinatura de Deus. Por isso que quando a Bíblia diz assim, todo ser que respira, cante e louve o Senhor, está dizendo basicamente, olha, cada célula é o seu corpo, que é um ser independente, assim, no sentido de que tem todas as funções. Se ele funciona na frequência dos céus, isso traz cura. É por isso que quando você entra em um ambiente de... Por exemplo, numa igreja, num local de culto, né? E as pessoas estão louvando, estão orando, você recebe palavras de bênção. O que acontece? Você pode tentar estar triste, né? Mas o que acontece? Aquele ambiente muda. Muito bom. Porque são liberadas palavras da frequência dos céus. Doutor, obrigado. Obrigado por esse tempo aqui. Obrigado por essa conversa. E mais do que isso, obrigado por você já há anos estar levantando esse tema no meio do corpo de Cristo aí. Ser pioneiro nisso, assim, e também obrigado, uma coisa que eu não sei que todo mundo sabe aqui, você ter dedicado boa parte do seu tempo cuidando de líderes, cuidando de pastores, cuidando de pessoas que se feriram aí no meio do ministério. Obrigado por isso. Que o Senhor possa continuar abençoando, dando muita sabedoria aí. Amém, Douglas. Obrigado. Eu que sou grato ao Senhor por permitir eu ser usado pra isso. Ó, o Rumo aos 120 Anos vai estar disponível, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você pedir o seu. Luciano Subirata aqui, ele vai fazer uma promoção aí que você nem imagina. Você nem imagina. Mas vamos colocar na descrição aqui. Deus abençoe vocês e não se esqueçam, vocês são cópias de Jesus. Valeu. Aprovar que eu tô aqui mesmo. Deus abençoe vocês e não se esqueçam, vocês estão 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 se esqueç